Helena de Lima, Vanusa, Vanderlei, Cardoso e Miltinho estão voltando as flores. Vê, como é bonita a vida, Vê, a esperança ainda, Vê, o céu se abriu, Vê, O sol iluminando, Por onde nós vamos indo, Vê, que estão voltando as flores, Vê, nessa manhã grandita, Vê, como é bonita a vida, A esperança ainda, Vê, a esperança, Vê, a esperança, Vê, o céu se abriu, Vê, Vê, o sol iluminando, Por onde nós vamos indo, Por onde nós vamos indo,